Banda Playback Eu misturei coisas na minha cabeça O que você pensa, eu não sei o meu bem Saí fingindo que não me doeu Porque tudo que eu te dei você já esqueceu Isso me fecha, isso me aperta Isso é o que me faz beber cerveja Isso me dói, isso me aleja Porque logo hoje você me deixa Diz só, mas como conseguiste acabar comigo Se eu ainda te quero Diz só, por que não conseguiste enxugar as lágrimas Que hoje cai do meu rosto Diz só, mas como conseguiste passar Por cima do meu coração Já não sei o que vou fazer Será que você tem outro alguém? Liguei em casa o telefone, ainda não tô Mas a ideia dela não mudou Alguém ligou pra mim, mas não foi você Tô desesperado, já não sei o que fazer As suas fotos eu queimei Mas ainda quero te ver Quero te ver Eu já não sei o que fazer Eu não sei Mas ainda penso em você Mas isso me doeu, mas isso me doeu Doeu demais Tudo que eu te dei você já esqueceu Doeu demais Oh não Diz só, mas como conseguiste acabar comigo Se eu ainda te quero Diz só, porque não conseguiste enxugar as lágrimas Que hoje cai do meu rosto Diz só, mas como conseguiste passar Por cima do meu coração Já não sei o que vou fazer Será que você tem outro alguém? Então Diz só, mas como conseguiste acabar comigo Se eu ainda te quero Diz só, porque não conseguiste enxugar as lágrimas Que hoje cai do meu rosto Diz só, mas como conseguiste passar Por cima do meu coração? Já não sei o que vou fazer Será que você tem outro alguém? Uh, 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 uh Não deixe o nosso amor se acabar assim Me diz o que é que eu fiz assim de tão ruim Pra você não querer mais ficar junto comigo E sabe que pra mim isso é um castigo Não quero mais viver contigo na ilusão Você só soube machucar meu coração Fico o tempo todo me dizendo que me ama Mas você só me quer pra me levar pra cama Eu não vou mais te magoar Eu não consigo acreditar Me desculpa Não vou perdoar Pra mim já chega, já não dá Não me abandone, você sabe que eu te amo Você tá mentindo e outra vez me enganando Meu amor, não faz assim Você quem escolheu Agora quem já não te quer sou eu Só me escuta pelo menos um momento Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Meu amor, não faz assim Você quem escolheu Agora quem já não te quer sou eu Não deixe o nosso amor se acabar assim Me diz o que é que eu fiz assim de tão ruim Pra você não querer mais ficar junto comigo E saber que pra mim isso é um castigo Não quero mais viver contigo na ilusão Você só soube machucar meu coração Fico o tempo todo me dizendo que me ama Mas você só me quer pra me levar pra cama Eu não vou mais te magoar Eu não consigo acreditar Me desculpa Não vou perdoar Pra mim já chega, já não dá Não me abandone, você sabe que eu te amo Você tá mentindo e outra vez me enganando Eu não faz assim Você quem escolheu Agora quem já não te quer sou eu Só me escuta pelo menos um momento Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Meu amor, não faz assim Você quem escolheu Agora quem já não te quer sou eu www.blogdosbregueiros.net O site que é igual a você E diferente dos outros Acabou Acabou Mas ainda sinto saudade de você Meu amor Eu também quero te ver Já tentei Mas só que é tão difícil controlar Não encontro uma saída Que me faz esquecer teu olhar E agora Me diz o que vai ser de nós dois Eu te quero E não posso deixar pra depois Não entendo Não entendo Por que a gente se separou Sinto falta do teu beijo Então vamos reviver esse amor O teu olhar É lindo como as estrelas O teu amor O teu amor Me faz querer e além Sei que você Ainda é minha princesa E você sabe que eu ainda te amo Também Eu te amo Eu te amo Não consigo mais esconder É difícil Não posso mais ficar sem você Eu te quero E não consigo mais controlar Eu também não vejo a hora Para a gente poder se amar Cantar com o Iveque Acabou Mas ainda sinto saudade de você Meu amor Meu amor Eu também quero te ver Já tentei Mas só que é tão difícil controlar Não encontro uma saída Que me faz esquecer teu olhar E agora E agora Me diz o que vai ser de nós dois Eu te quero E não posso deixar pra depois Não entendo Por que a gente se separou Se tu falta do teu beijo Então vamos reviver esse amor O teu olhar É lindo como as estrelas O teu amor Me faz querer e além Sei que você Ainda é minha princesa E você sabe que eu ainda te amo Também Eu te amo Não consigo mais esconder É difícil E não posso mais ficar sem você Eu te quero Eu te quero E não consigo mais controlar Eu também não vejo a hora Pra gente poder se amar Eu te amo E não consigo mais esconder Eu também não vejo a hora Pra gente se reencontrar Eu também não vejo a hora Pra gente poder se amar Eu também não vejo a hora Pra gente se reencontrar Manda Pipeque Manda Pipeque Manda Pipeque Manda Pipeque Resultado, seu desprezo, seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei por ter te amado E ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério Não sou um super-herói Nem um sentimento, nem um homem de ferro Quem nunca chorou por amor? Não, não veja em mim, nem um super-homem A prova de tudo Se é assim, você é pra mim A criptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Hoje sou o resultado Do seu desprezo, seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei por ter te amado E ter me entregado? Eu te amei, mas você não levou a sério Não sou um super-herói Nem um sentimento, nem um homem de ferro Quem nunca chorou por amor? Não, não veja em mim, nem um super-homem A prova de tudo Se é assim, você é pra mim A criptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Diz que é natural Que amores vão e vêm Você só me faz Sentir que meu sonho é realidade Darei minha vida por você Eu quero te ver Não aguento mais Nem sei como te dizer Que tu é meu mundo E o que eu mais quero é ficar com você Você tem um sorriso E só um paraíso Pode proporcionar Pra sempre vou te amar Meu sorriso é tudo que eu preciso Meu sorriso é tudo que eu preciso O mundo faz Pode acabar Porque eu pra sempre vou te amar Pode acabar Porque eu pra sempre vou te amar Não aguento mais Não aguento mais Quando a gente desce Quando a gente desce Você só me faz Não aguento mais Sentir que meu sonho é realidade Darei minha vida por você Eu quero te ver Não aguento mais Não aguento mais Nem sei como te dizer Não aguento mais Nem sei como te dizer Que tu é meu mundo E tudo que eu mais quero é ficar com você Você tem um sorriso E só um paraíso Pode proporcionar Pra sempre vou te amar Eu sei que você foi a melhor coisa Eu sei que foi a melhor coisa que me aconteceu Eu vou te beijar Eu vejo os olhos E agradeço a Deus Você é diferente Seu jeitinho inocente Chegou a me emocionar Eu fico tão afim De te abraçar Te beijar Te tocar Pra sempre vou te amar Meu sorriso é tudo que eu preciso O mundo pode acabar Que eu pra sempre vou te Teu sorriso é tudo que eu preciso O mundo pode acabar Que eu pra sempre vou te Teu sorriso é tudo que eu preciso Se tu pode acabar Que eu pra sempre vou te amar Teu sorriso é tudo grande Que eu queria Meu convento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto